do Estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Suspendo a reunião por cinco minutos. Do sabatinado Antônio Claré e também gostaria que a assessoria conferisse a presença do deputado Inácio Franco, por favor. Deputado Inácio Franco também está presente na reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião destina-se à arguição pública do indicado senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, os termos da alínea de inciso 23 do artigo 62 da Constituição do Estado. A apreciação do parecer, sob indicação e a votação de proposições da comissão. A presidência informa que está conosco à mesa dos trabalhos, senhor Antônio Claré de Oliveira, a quem cumprimentamos pela presença. Está aqui presente também Gustavo Batista de Medeiros, chefe de gabinete da Arçai, quem também cumprimentamos. A presidência, primeiramente, passará a palavra a um indicado que terá o tempo que entender necessário para a sua explanação. Logo após o relator deputado Zé Reis, procederá à arguição do indicado e, em seguida, esta presidência passará a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgarem necessários. Com a palavra, o senhor Antônio Claré de Oliveira, júnior. Só antes do senhor Antônio Claré utilizar a palavra, eu peço licença, eu gostaria de rapidamente ler o currículo do Antônio Claré. Bacharel em Direito com especialização em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e em Direito Tributário pela PUC Minas. Experiência profissional. Diretor-Geral da Arçal-MG, Diretor da Arçal-MG, Subsecretário de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, Advogado da empresa Claré Oliveira Advogados, Gerente Jurídico da empresa Ecocarbe, Analista Ambiental da SEMAD, Presidente de Conselho Temático da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, e também foi Presidente de Conselho Temático da UAB-MG. Passo então a palavra ao Antônio Claré. Muito boa tarde. Obrigado, deputado Dorgal. Primeiramente, agradecer ao senhor, deputado Dorgal, deputada Laura Serrano, deputado Zé Reis, deputado Inácio Franco e deputado Marquinhos Lemos, que acompanha a comissão, por se disponibilizarem a estar aqui hoje e outros dias também. Hoje é sabatina, mas a comissão tem outras reuniões para a gente debater a Arçai, a fim de que possam me sabatinar e avaliar, considerarem a minha continuidade na Arçai como diretor-geral. Falo continuidade porque, desde abril de 2019, lá estou de forma designada, não com mandato, como diretor e, em 19 de dezembro de 2019, assumi como diretor-geral e lá estou no formato precário, até que esta casa, até que a Assembleia, após a minha sabatina, se assim entender, eu possa iniciar um mandato, o que é extremamente importante, uma agência reguladora para que possa agir com a devida independência nas concessões de Minas Gerais, no caso da Arçai, nas concessões de água e esgoto. Eu trouxe uma pequena apresentação, que se puder colocar... Ah, tem uma pequena apresentação, acredito que eu não vá tomar muito o tempo dos senhores para que, em seguida, possamos passar efetivamente para essa batina. Passa, por favor. Ali, não vou demorar nesse quadro, estou até apenas trazendo um pouco do meu currículo, que já foi apresentado aqui pelo deputado Dorgal, pode passar. Falar um pouco da Arçai, rapidamente, a Arçai é a única agência reguladora do Estado de Minas Gerais, sua função é regular os serviços de água e esgoto concedidos para Copasa, Copanor e outros serviços autônomos que, eventualmente, façam convênio com o Estado de Minas Gerais. Regular, basicamente, são três itens. É você definir a tarifa, definir a política tarifária. Dois, fiscalizar a eficiência desse serviço. Três, normatizar esse serviço. Obviamente, quando falo em normas, não estou falando aqui de legislar, mas sim normatizar, efetivamente, trazer as normas operacionais e econômicas. Pode passar. Só relembrando que a Arçai, hoje, ela conta com 106 servidores, entre efetivos e comissionados. Eu não vou ficar aqui me debruçando muito sobre o que a Arçai é a função dela, né? Essa ideia já foi dada naquele slide, os senhores já conhecem bem a Arçai. Eu vou falar aqui um pouco do que a gente fez, desde o dia 19 de dezembro de 2019, que é o que eu pretendo continuar fazendo durante o mandato, mas de forma bem mais ampla, com mais tempo, né? E com essa independência que aqui buscamos. Nós desenvolvemos um planejamento estratégico, né? Existia um planejamento estratégico anterior na Arçai, mas que já não condizia com a realidade atual. E nós, então, a partir desse planejamento estratégico desenvolvido, não só com todos os servidores, mas especialmente, e nesse ponto faço um parênteses aqui, até o nosso chefe de gabinete, Gustavo Medeiros, está aqui, que é um EPPGG, né? Um administrador PUP pela Fundação João Pinheiro. A Arçai não tinha nenhum EPPGG. Hoje nós temos quase 10, né? Entendemos que os economistas e engenheiros que formam a Arçai precisavam dessa cola, né? Para que a gente realmente buscasse os nossos objetivos. Então, especialmente com o know-how e conhecimento desses EPPGG, desenvolvemos o planejamento estratégico com a participação de todos os servidores e chegamos, então, a uma missão que hoje é de regular de forma transparente, independente e ética, buscando a universalização, qualidade e equilíbrio na prestação de serviços de água e esgoto em Minas Gerais. Desenvolvemos a nossa visão, que é ser reconhecida pela população mineira, pela promoção de melhorias nos serviços regulados e referência nacional na sua situação técnica. E aqui chama atenção para essa visão. A Arçai, como os senhores bem sabem, ela não é conhecida do grande público. Ela é conhecida, sim, das pessoas que atuam na área. Mas, apesar de ser muito respeitada em nível nacional, seja em São Paulo, em Brasília ou onde for, quando se fala em água e esgoto, do grande público ela não é conhecida. Muita gente fala, Arçai, o que é isso? Então, na nossa visão, uma das principais funções é elevar à grande população o conhecimento da Arçai e como ela pode acessá-la e o que cobrar da Arçai. E, por fim, os valores que chegamos de excelência técnica, ética, equilíbrio, inovação e transparência. Novamente, transparência, gente, é algo que a gente tem buscado de forma muito arrojada na nossa gestão. Pode passar, por favor. Com relação ao equilíbrio econômico-financeiro, quero comentar da nova tarifa social. Tudo isso, pessoal, eu estou trazendo aqui, são feitos já da nossa gestão para que os senhores deputados possam entender a linha que estamos seguindo e que pretendemos seguir e que, inclusive, pode ser, inclusive, eventualmente criticado ou recebemos alguma sugestão. A nova tarifa social é uma proposta que trouxemos. Hoje a gente sabe que cerca de 600 mil famílias são famílias de baixa renda em Minas Gerais que recebem a tarifa social. A tarifa social é uma tarifa onde eles pagam praticamente metade da conta. No caso da Copasa, 55% de desconto. Mas nós identificamos que grande parte dessas famílias, elas acabam que, mesmo com esse desconto, elas não conseguem ter acesso à água, porque não são famílias consideradas de baixa renda, mas sim famílias pobres, de pobreza ou extrema pobreza, segundo o Cade Único. E, assim, a nossa proposta de tarifa social que desenvolvemos e que passou por consulta pública, tivemos uma audiência pública e hoje ela está dentro da área técnica da Arçai, ela visa a criação de um novo nível de tarifa social. Dentro dessa tarifa social existente, a gente criaria um segundo nível com um desconto muito maior do que 55%, que atingiria somente as famílias com extrema pobreza ou de pobreza, de fato. Para se ter noção, a alta pobreza seria as famílias com a renda per capita de R$ 178. Hoje, quem tem a família com renda per capita de até R$ 500 já tem a tarifa social. Então, a função disso é levar o serviço de água e esgoto para as pessoas de extrema pobreza. Ainda não é uma realidade, é uma proposta da nossa gestão que está em sede de discussão nesse momento. Ultrapassada a questão da nova tarifa social, hoje nós estamos trabalhando a segunda revisão tarifária periódica da Copaz e a terceira da Copanó. A revisão tarifária é você definir a regra do jogo. De quatro em quatro anos, você define a regra do jogo da tarifa da Copaz, da Copanó e de qualquer outro regulado. Nós estamos trabalhando essa nova política tarifária, que será encerrada até abril, maio de 2021. Iniciamos em abril de 2020 e ela terá vigência e validade a partir de junho de 2021. Então, nós estamos efetivamente desenvolvendo a nova política tarifária da Copaz. Nesse momento, obviamente, você tem várias fases. A todo momento, em cada semana, em cada mês, estamos em uma fase diferente dessa revisão tarifária. Então, é um trabalho que ocupa bastante a nossa coordenadoria de regulação econômica. Outro ponto da nossa gestão é a alteração da metodologia de verificação de ativos. E isso é extremamente importante e, por que não dizer, inovador. O que é a verificação de ativos? De quatro em quatro anos, a Arsaia, a fim de ter subsídios, a fim de ter informações para desenvolver a nova política tarifária, ela coloca na rua servidores para conferirem os ativos da Copaz, para conferir se aquele ativo existe, se aquele ativo está em funcionamento, para que, então, possamos considerar na tarifa. Hoje, a gente inovou e nós estamos verificando ativo de forma diferente. Nós estamos colocando os próprios funcionários da Copaz para registrarem via vídeo, através de GPS, estamos usando de georreferenciamento, mais vídeos. Eles mesmos estão fazendo os vídeos dentro de uma padronização que nós definimos e enviando esses vídeos para que a gente possa conferir ou não o ativo. Resultado disso, o nosso gasto com a verificação de ativos, para se ter noção, em 2017, foi de aproximadamente R$ 100 mil, com diárias, combustível, enfim. O da Sabesp, que contratou uma consultoria, foi de R$ 5 milhões. E o nosso, neste ano, deputado Dorgal, será de R$ 0. Então, a Arçai está trabalhando também na economia do dinheiro. Não vou falar do pagador de imposto, porque esse recurso para a Arçai vem na conta de água. Então, do pagador de conta de água para essa inovação, que trará maior credibilidade e economia para os cofres públicos. Pode passar, por favor. No que diz respeito à melhoria da qualidade de prestação de serviço, nós estamos concluindo a fiscalização econômica periódica da Copasa e Copanor, que basicamente é fiscalizar se as contas estão sendo cobradas dentro do que é tratado, dentro da política tarifária. Um ponto que eu gosto de chamar a atenção aqui, é que nós concluímos, estamos concluindo a devolução de tarifas aos usuários da Copasa que pagaram a mais. Nós, em um acordo que fizemos com a Copasa, com a Advocacia Geral do Estado, homologando, intermediando, nós devolvemos tarifas excessivas para mais de 26 mil usuários. Então, 26 mil usuários ultrapassando o valor de R$ 4 milhões, sendo devolvido pela Copasa. Com relação à fiscalização, a Arçai, durante a pandemia, ela aumentou em mais ou menos 30% a sua fiscalização. Diferente de muitos órgãos que não conseguiram nem fiscalizar, nós aumentamos em 30%, porque inovamos também com a implantação da fiscalização remota. E essa fiscalização remota nada mais é do que o que se usa hoje, por exemplo, uma polícia federal, com cruzamento de dados. E aí acaba indo fisicamente apenas onde consegue identificar o item. Cumprimentar aqui o deputado Guilherme da Cunha, satisfação, obrigado. Isso aí registrar, isso mesmo, Antônio, registrar a ilustre presença do deputado Guilherme da Cunha aqui, nos acompanhando aqui a comissão, essa batida de hoje. Sim. Então, diferente de muitos órgãos que reduziram ou anularam a sua fiscalização durante a pandemia, a Arçai aumentou em 30% os seus relatórios, porque inovamos também nesse ponto, trazendo a fiscalização remota. Através de alguns sistemas com cruzamento de dados, conseguimos ampliar a nossa fiscalização e acabar indo fisicamente somente onde é necessário. Pode passar. Queria destacar também a atuação da Arçai aqui com relação aos fundos municipais de saneamento básico. Lembra que o Fundo Municipal de Saneamento Básico não é um fundo que sai do caixa do governo. O Fundo Municipal, apesar de chamar municipal, ele vem dentro da política tarifária da Arçai, um pedacinho da tarifa da Copasa, ela volta para o município em forma de Fundo Municipal de Saneamento Básico. Quando eu assumi, em 18 de dezembro de 2019, nós tínhamos 60 municípios habilitados, nós trabalhamos com a divulgação desses fundos, junto à AMM, junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de redes sociais, e-mailing, e hoje nós estamos com 143 municípios habilitados. Está até desatualizado, ali está 137, 143. Então, anualmente, a Arçai disponibilizava 60 milhões de reais para os municípios mineiros, e hoje nós estamos com mais de 120 milhões de reais anuais disponibilizados para esses municípios. E é um recurso carimbado, é um recurso que só pode ir para saneamento básico. E não é o prefeito que vai definir, mas sim um conselho criado, um conselho deliberativo, em geral o próprio Codema, o Conselho de Meio Ambiente, que define para onde vai esse recurso. Só lembrando, por que não temos hoje 853 municípios habilitados? Porque existem alguns requisitos para receber, e um deles é ter o Plano Municipal de Saneamento Básico, é preciso um investimento para definir onde vai investir esse recurso, e essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. A maioria dos municípios não tem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Outra medida da Arçai, durante esse ano, de extrema importância, foram as medidas de apoio aos atingidos pelas chuvas em Minas Gerais. Logo em janeiro de 2020, deputado Dorgal, quando tivemos aquelas enchentes por toda Minas Gerais, a Arçai determinou alguns impedimentos de corte de água, algumas suspensões de contas de água, dentre outras que facilitaram, ou facilitaram não, pelo menos diminuíram um pouco a dor e o prejuízo dos atingidos. Com relação à Covid-19 também, a Arçai tomou e determinou algumas importantes medidas, como, por exemplo, o adiamento do reajuste. Todo ano existe um reajuste na conta da Copasa, que é um reajuste que, grosso modo, é a inflação. Obviamente existem outros itens, mas o grosso é a inflação. Mesmo assim, sabendo da necessidade de fluxo de caixa, nós adiamos em 90 dias esse reajuste, quando estávamos no meio da pandemia, lembrando, custa lembrar aqui também, que foi o menor reajuste da história da Arçai, foi um reajuste de 3,04%. Mas, mesmo assim, esse adiamento foi importante. Uma outra medida extremamente importante foi o impedimento do corte de água para aquelas pessoas que têm tarifa social e mais, aquelas atividades, aqueles empreendimentos que tiveram seu alvará suspenso. Essas pessoas também não tiveram corte de água. Pode passar, por favor. Já caminhando para a reta final aqui da apresentação, nós desenvolvemos o Panoramas Municipais. O que é o Panoramas Municipais? Nós disponibilizamos na internet, para qualquer pessoa, todos os dados, os dados principais do contrato da sua cidade com a Copasa. Qualquer pessoa hoje pode acessar o site, buscar lá Panoramas Municipais e vai saber a data exata em que começou, em que se encerra o seu contrato, quantos por cento tem de água, quantos por cento tem de esgoto, se é tratado, se não é, a qualidade da água e a eficiência do esgoto. Também desenvolvemos o projeto, estamos institucionalizando o projeto Acertar. O que é Acertar? O Acertar é uma certificação, para que você possa certificar se os dados disponibilizados pela prestadora, se eles são reais. Hoje, as prestadoras de todo o Brasil disponibilizam dados de água, esgoto, em termos de atendimento, que não sabemos se é real. O Acertar é uma certificação para esses dados. E, nesse ponto, é importante informar que o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele disponibilizou uma chamada pública, nesse ano, onde ele daria apoio técnico e financeiro para algumas agências, para as dez melhores agências, em sua análise, para desenvolver ou acertar. A Arçai ficou em primeiro lugar de todo o Brasil, e vamos receber um apoio de quase 500 mil reais do governo federal para desenvolver essa certificação. O IDES, Cisema, é um sistema de compartilhamento de informações do meio ambiente. Uma pessoa, um empreendedor, que quer fazer um empreendimento no local X, ele põe lá o seu ponto e sabe todos os dados, do ponto de vista do meio ambiente. E a Arçai também agora está contribuindo, desde a nossa gestão, com novos dados. Pode passar. Finalizando, alguns pontos de transparência que nós também implantamos. Uma é a transmissão ao vivo das reuniões de diretoria colegiada, conselhos e audiências públicas. Como eu disse aqui, eu fui diretor de abril a dezembro de 2019, e as reuniões eram feitas, eram marcadas de última hora e eram dentro do gabinete do diretor-geral. Hoje, não. Todas as reuniões do ano já estão marcadas. As de 21 ainda não estão, mas todas do de 20 estavam. E elas são transmitidas ao vivo pelo YouTube, assim como de conselho e audiências públicas. As nossas contratações, todas foram por processo seletivo, onde consideramos apenas a questão técnica dos comissionados. Nós fortalecemos a nossa ouvidoria através de uma contratação do Telefonia 0800. Para você ter noção, deputado, as pessoas não conseguiam ligar de graça por celular. Elas tinham que ligar do fixo. Agora a gente está com essa contratação do Telefonia 0800. Também instalamos um sistema MGOV, que é o mesmo da ouvidoria geral do Estado, que é bem melhor para esse usuário. Os nossos processos de fiscalização também estão todos sendo acompanhados agora de forma muito mais fácil, pelo CIR, que é o Sistema de Informações Regulatórias. Antes se utilizava Excel para ter controle lá na Arçai. Agora temos o CIR, que é um sistema que foi buscado desde a criação da Arçai e que hoje está disponível para os nossos servidores e para o público acessar também. E tivemos um projeto do qual me orgulho muito, porque foi o meu primeiro projeto na Arçai, quando eu estava como diretor, que foi a implantação de um sistema de compliance anticorrupção, que nós recebemos como doação, inclusive, conversando com o pessoal da SG Compliance. Conseguimos convencê-los o quão interessante seria eles fazerem um sistema de corrupção em uma agência reguladora, pois nenhuma eu tinha à época. Então, esse é um programa do qual me orgulho muito. Estamos lançando em breve, já lançamos a Sobertura e estamos lançando agora a sua conclusão nesse mês de dezembro. Pode passar. Bom, eu já falei sobre ser a primeira colocada na chamada pública, isso já foi comentado, uma economia de quase 500 mil reais. Também, com relação à imagem institucional da Arçai, estamos desenvolvendo o programa Regulação e Foco, que são ciclos de debates via webinar, um podcast que está sendo lançado e uma revista anual também. Tudo isso para aproximar a Arçai do grande público, que acaba por não saber o que é. E tivemos também o Seminário de Regulação e Gestão de Perdas de Água pela nossa equipe de nome Equipar, que é a equipe de perda de ação regulatória, que foi um grande sucesso, com centenas de pessoas assistindo pelo YouTube. Pode passar. O CIR, já comentei com os senhores aqui, que é um sistema de informações. O InovaArçai é um grupo de servidores que buscam, como se fosse um grupo de brainstorm, para trazerem à diretoria ideias de inovação e vejam como a inovação é uma das nossas principais bandeiras nessa gestão. através da inovação, a gente trouxe essa fiscalização remota, por exemplo, a gente trouxe a conferência dos ativos também. Tudo isso é uma grande inovação que economiza e agiliza. Pode passar. Nós temos também o ValorizaArçai, que é, no mesmo sentido, o Brand Store de servidores para trazerem ideias de valorização dos servidores. Eu venho da iniciativa privada e acredito que, a gente ouvindo o servidor, a gente consegue valorizá-lo muito e deixar o servidor feliz ali na sua casa. E, graças a Deus, Arçai tem servidores bastante empenhados e de alto nível de qualidade técnica. E, bem, sobre os nossos processos seletivos, é importante dizer que nós, prova da eficácia deles é de que grande parte das vagas de comissionados vem sendo ocupado por servidores efetivos. Aliás, em toda a história da Arçai, nunca uma gestão teve tantos cargos comissionados ocupados por servidores efetivos. O que eu quero dizer com isso? O que eu prefiro efetivo do que comissionado? Em hipótese alguma. É porque a seleção é técnica. Regulação é algo complicado. O servidor efetivo está ali lidando com aquilo todo dia. Então, é mais fácil para ele ser selecionado do que alguém de fora. Pode passar. Com relação à capacitação de equipes de servidores, nós temos buscado algumas boas parcerias para a formação continuada, o que é de extremo interesse dos servidores. incentivado a participação deles e mesmo alinhado com o programa Valoriza Arçai. Pode passar, por favor? Bom, sem querer gastar mais o tempo dos senhores, essa era a apresentação inicial que eu queria trazer. Como eu disse, a ideia aqui não era falar nem do meu currículo, que já foi lido pelo deputado Dorgo Andrade, nem falar da Arçai, uma vez que todos aqui conhecem bem, especialmente a deputada Laura Serrano, mas trazer o que fizemos, deputada, nos últimos 11 meses, que entendo que foram entregas importantes, que fizeram a Arçai crescer bastante em termos de reconhecimento e de eficiência, mas especialmente dar uma ideia do que pretendemos fazer durante um eventual mandato, se assim essa casa entender. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio Claré, pelas palavras e pela apresentação. Eu quero gostar de registrar a presença da deputada Ana Paula Siqueira, que está também acompanhando a comissão remotamente. E passamos, então, à fase de arguição. Com a palavra, o deputado Zé Reis, relator para dar início às arguições. Nobre presidente, e ter mais deputados aqui dessa mesa e também todos que nos assistem, em especial pela TV Assembleia e todos os canais de mídias digitais. Cumprimentar o Antônio Claré, indicado ao cargo de diretor-geral da Arçai. Parabéns pela demonstração, pela apresentação. E aqui, Antônio, faremos algumas alucidações, questionamentos, para efeito de melhor entender, como você muito bem disse, a Arçai, que é um órgão, um ente importante, mas muitas vezes desconhecido pela sociedade, desconhecido no meio de modo geral. Eu queria fazer um paralelo que, com o novo marco legal de saneamento, a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a chamar a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. E, além de regular o acesso ao uso dos recursos hídricos de domínio da União, passa também a editar normas de referência na regulação dos serviços de saneamento. Essas regras de caráter geral deverão ser seguidas pelas agências reguladoras infranacionais, tais como Arçai e MG. Nesse contexto, as agências reguladoras crescem em protagonismo na busca pela universalização do serviço de saneamento. Pergunto, em sua opinião, pelo que você me falou, pelo que você, de fato, relatou, o crescimento do número de servidores, do potencial desses servidores, a qualificação desses servidores, mas eu gostaria de, como você disse, mais detalhes, se a atual estrutura funcional da Arçai e MG tem números de servidores e também capacidade técnica adequada para lidar com o desafio proposto apresentado nesse cenário da ANA, da Agência Nacional das Águas. Deputado Zé Reis, muito obrigado pela pergunta. E é uma pergunta extremamente importante, porque a gente vai conseguir separar o joio do trigo a partir do novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento, eu o defendi no último ano de forma bastante forte, mas ele trouxe um erro. Ele ainda deixa o município ou o grupo de municípios escolher a agência reguladora, não há uma obrigatoriedade da agência X e Y. Infelizmente, existem agências muito fracas, tanto em nível de qualidade técnica quanto em quantidade de pessoas e até passíveis de serem influenciadas tanto por empresa quanto por poder concedente. Aí entra a importância da ANA. A ANA, a Agência Nacional das Águas, pela primeira vez, ela vai ter a função ligada a saneamento, ela vai poder dar as normas de referência. As agências infranacionais como a Arçai continuarão regulando. Mas essas normas de referência são importantes no sentido de nivelar as agências. hoje a Arçai, assim como a Arcesp em São Paulo, assim como a Arce em Ceará, são do primeiro escalão. Elas já estão preparadas tanto em qualidade técnica quanto no seu corpo técnico, em tamanho e qualidade. Então, para a Arçai, certamente não haverá problema, já está absolutamente preparada em qualidade técnica como em tamanho para essa situação do novo marco, mas o senhor foi muito feliz na pergunta, pois tenho certeza que das mais de 50 agências existentes hoje no Brasil, nós teremos pelo menos 40 que não vão conseguir atender. E aí entra a importância da Ana, mas não é o caso da Arçai, que inclusive foi colocada pelo governo federal como a melhor agência reguladora de saneamento do Brasil recentemente. gostaria também de compartilhar com os demais colegas a oportunidade de fazer também algum comentário ou alguma pergunta. Deputada Laura, pode ter vontade para fazer o seu questionamento. Obrigada, presidente. primeiro eu queria cumprimentar aqui ao presidente, deputado Dorgal Andrada, ao nosso relator, deputado Zé Reis, aos deputados que também nos acompanham remotamente hoje, e ao Antônio Claré, que é indicado ao diretor-geral da Arçai, parabenizar pela apresentação, inclusive pelos resultados, me chamou muito a atenção a implantação do projeto de compliance e de integridade, acho que isso é fundamental não só nas agências reguladoras, no saneamento, que é tão importante, defendo muito a universalização do saneamento básico, já que o investimento mais eficiente que a gente pode ter em saúde é no saneamento, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que para cada um real investido em saneamento, economiza-se quatro reais em saúde, mas voltando, o compliance, a integridade, esses mecanismos são importantes não só nas agências reguladoras e no saneamento, mas em toda a estrutura do poder público, então me chamou a atenção esse fato que eu achei importante destacar. Mas a minha pergunta é sobre controle de perdas. A gente sabe que no setor de saneamento a gente tem um índice de perdas muito alto e que a agência reguladora tem uma responsabilidade no sentido de procurar incentivar a redução de perdas no saneamento. Então eu venho aqui com alguns dados, o novo marco legal de saneamento, que é a Lei Federal 14.026 de 2020, ele prevê metas de universalização que garantam atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, isso até 31 de dezembro de 2033. O novo marco legal, ele também estabelece até essa data, metas de redução do índice de perdas de água. E aí, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento, o SNIS, que inclusive está previsto a auditoria pelo programa Acertar e que eu fico satisfeita também de a gente saber que foi possível obter esse recurso através do governo federal para garantir essa auditoria dos dados do SNIS, que são autodeclarados pelas prestadoras, mas garantindo que a gente tenha dados extremamente confiáveis através do processo de auditoria, mas enfim, o SNIS, esse Sistema Nacional de Informações em Saneamento, ele mostra que em 2018 o índice de perdas de Minas Gerais era de 36,4%. E aí eu gosto de trazer um pouco de dados para a gente ver o que isso representa no final das contas em termos de perda de água tratada. Para cada 100 litros de água distribuídos no ano de 2018, 36 foram desperdiçados diariamente, o que equivale a mais de 7 mil piscinas olímpicas de água potável perdidas por dia. E aí vem então a minha pergunta, como que a Arçai tem incentivado seus regulados as prestadoras de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário a investir na redução das perdas, tendo em vista que essa é uma ação que deve ser priorizada pelo poder público, pelos gestores e operadores do sistema de abastecimento de água. Obrigado pela pergunta, deputada Laura. Esse é um tema que me interessa muito, porque é um tema pouco discutido pela população que muito nos afeta. Se você imaginar que 100 litros de água saem de uma estação de tratamento de água, e aqui em Minas Gerais, menos de 70 litros chegam na torneira, é algo muito sério, ou seja, você está perdendo água e quem está pagando é você mesmo, porque a concessionária tem uma tarifa definida, e você, quando tem perda de água, essa perda vem compensada na tarifa. Eu tenho um colega que certa vez é de São Paulo, me falou assim, olha, eu estou vendo aqui perda de água da Sabesp, 40, é isso mesmo, as pessoas assustam quando vem essa perda. Então, antes de responder a sua pergunta, deputada, eu acho válido a gente trazer para o debate outros dados. Vamos considerar, então, que a perda em Minas Gerais seja de 37%. A perda de uma empresa privada extremamente eficiente no Brasil é de 25%, ainda é altíssima. E a perda no Japão é de 1%. Por quê? Grande parte dessa perda é furto de água. Grande parte dessa perda é a ligação clandestina de água. Então, quanto a esse ponto, realmente, a gente precisa trabalhar a conscientização das pessoas até para denunciar, porque a ligação de água, o gato, é um negócio muito simples. A pessoa faz, não precisa contratar ninguém. Eu não sei fazer, mas já ouvi falar que você faz de forma muito simples. Agora, voltando para a nossa realidade, ou seja, daria para a gente sonhar com 25%, o que a Arsai tem feito? A gente tem um grupo chamado Equipar, que é a equipe de controle de perda de água, que é um grupo de trabalho que desenvolve ideias, faz apresentações. hoje, na nossa política tarifária, a gente tem um gatilho que é acionado a cada reajuste. Então, a gente tem a meta para a Copasa reduzir perda e, se ela não bate essa meta, a tarifa dela diminui um pouquinho. Então, é onde a gente consegue fazer doer, é no bolso. Então, ela tem que ter interesse. Olha, ela não vai perder todo o dinheiro da perda, porque, se a gente fizer isso, ela não vai ter fluxo de caixa e não vai conseguir abastecer ninguém. Mas, a gente consegue, sim, colocar um pequeno gatilho, olha, Copasa, se você não diminuir de 36 para 34 esse ano, você vai ter uma diminuição na sua tarifa de X. Isso é uma realidade, começou agora, e, no ano de 2020, esse ano, por exemplo, esses 3,04% poderia ser maior. Ele teve uma redução de mais ou menos 0,5%, ou seja, deixou de ser 3,5% para ser 3% exatamente pelas perdas. A Copasa não bateu a meta dela de perdas, a Copasa não reduziu nesse ano de 2019 para 20, junho para junho, ela não conseguiu reduzir as suas perdas como a gente colocou e isso afetou a sua tarifa. Para o ano que vem vai afetar de novo e para o outro vai afetar e cada vez mais ela vai ter uma redução na tarifa se ela não melhorar essas perdas. Como que ela vai melhorar? tentando identificar onde estão essas peças que precisam de manutenção, combatendo o gato. Então, sendo bem objetivo, o que a Arçai tem feito? Além da parte de grupos de trabalho para desenvolver ideias nesse sentido e apresentações, a gente tem na nossa política tarifária um gatilho que reduz a tarifa, afeta o reajuste da tarifa a cada ano se ela não for batendo as metas dela até chegar na meta do novo marco de saneamento. Eu tenho também uma arguição a fazer, mas antes disso eu vou passar a palavra para a deputada Ana Paula, que também tem uma arguição e um questionamento. Então, a palavra é com a deputada. Boa tarde, presidente, deputado Dorgal, boa tarde, Antônio Cláudio Júnior e todos os deputados e deputadas que acompanham essa sessão, todos que nos ouvem. De fato, nós estamos tratando aqui de uma importante instituição, de um tema também muito relevante, muito importante do nosso Estado. Eu trouxe aqui algumas questões que são questões compartilhadas, inclusive com o grupo de estudo que eu participo de análise das interferências desse processo do marco vinculatório de saneamento básico, da garantia da água a toda a nossa população e também discussões profundas acerca da privatização da companhia, da Copasa. E eu vou aproveitar aqui para perguntar para o doutor Antônio algumas questões e a gente pode ir aproveitando para esclarecimentos e somar em outros, em outras análises desse assunto. primeiro, doutor Antônio, a SAI tem avaliado como ficam as condições para efetiva ação, para efetiva regulação dos serviços nos Estados com os processos de privatização das companhias estaduais, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Alagoas. Quais os aspectos têm sido considerados, como tem sido a percepção dessa avaliação e como tem sido a manifestação das agências reguladoras desses Estados? Eu queria saber se a SAI tem acompanhado como está acontecendo também nos outros Estados. E aí saber, diante dessas análises, elas já estão sendo feitas, quais as dificuldades que a SAI prevê para lidar com essas empresas privatizadas aqui, numa perspectiva do Estado. Essa é uma pergunta. A outra questão, presidente, diz respeito à questão dos investimentos da Copasa. Alguns serviços não tarifados, como a ligação de água e de esgoto, têm prazos máximos para serem cumpridos. A Copasa vem descumprindo esses prazos sistematicamente. Os usuários, eles ficam sempre na mão, não têm a plenitude do atendimento no prazo determinado. Ao mesmo tempo, ela realizou cerca de 39% dos investimentos previstos para esse ano de 2020, mas vai distribuir cerca de 800 milhões de lucro, quase um bilhão do ano, deixando de investir na estrutura da prestação de serviço. Eu queria saber exatamente como que, qual a posição da Açaí em relação a isso, a distribuição tão alta de recurso e um investimento tão pequeno. E aí, me parece, inclusive, eu queria esclarecer se tem aí também empréstimos sendo feitos para que esses serviços possam ser realizados aqui no Estado. Essas minhas duas questões. E, Antônio, eu cheguei aqui um pouco atrasado, só estava falando sobre a questão da tarifa social. Me preocupa bastante se essas mexidas que estão sendo feitas, esses estudos estão, de fato, considerando a necessidade da nossa população que, de fato, está aí na faixa da extrema pobreza e que não tem condições de garantir por si só o atendimento, a garantia da água nos seus lares. Então, se puder só voltar um pouco aqui na questão da tarifa social, eu te agradeço. Uma palavra, senhor Antônio Claret. Deputada, agradeço as considerações e perguntas. Vou começar pelo final. Sobre a tarifa social, de fato, a nossa proposta, hoje não existe uma regra para a tarifa social. A cada revisão, ou seja, a cada quatro anos, a Arçai traz uma regra que vem se repetindo, que é de 55% de desconto, estou falando de Copasa, para aqueles que estão no Cade Único e tem a renda per capita de até R$ 500. Isso é o que tem sido realizado. Todavia, nós identificamos que 60% dessas famílias hoje, que são 600 mil famílias, para elas não basta 55% de desconto, elas precisam de mais, porque essa tarifa ultrapassa os 3% da capacidade de renda delas, que é a referência que a gente tem quando a gente fala em modicidade tarifária, 3% da capacidade de renda conforme a ONU. Então, a nossa proposta, ela vem no sentido de aumentar esse desconto para além de 55%, 70%, 80%, 90%, nós saberemos no aumento da revisão. Mas, de toda forma, essa proposta de tarifa social, deputada, ela tem dois ganhos para essa população, um, no aumento do desconto para quem precisa, e dois, que vai tornar efetiva e resolução esse direito à tarifa social, coisa que hoje não existe. Espero que esse ponto tenha sido esclarecido. Com relação à visão da Arçai, onde está havendo privatizações, eu diria concessões, como, por exemplo, acho que a deputada deve estar falando do Rio de Janeiro, do CEDAI, e de Alagoas, acredito que sejam esses pontos. Bem, estamos acompanhando, de fato, a agência reguladora só é necessária e existente em casos em que você tem concessão, em casos em que você tem o Estado, elas não são necessárias. É importante esclarecer que a Copasa é privada. Hoje, a gente já tem água e esgoto concedidas. A água e esgoto não é estatal nas cidades que tem Copasa. Então, se amanhã a Copasa viesse a ser privatizada, isso, Arçai, nada tem a ver com isso, apenas o governador e os deputados. Se ela vier a ser privatizada, se esse for o entendimento tanto do executivo quanto do legislativo, não muda nada para Arçai, porque hoje a Copasa já é privada, ocorre que 50,06% são ações de posse do governo estadual, mas em termos de concessão não muda, ou seja, a agência reguladora só existe quando você concede e o serviço de água e esgoto hoje já é concedido. e com relação ao último questionamento da senhora foi sobre, você lembra, presidente? Acho que foi o último questionamento que ela fez. Vou pedir para a deputada repetir o questionamento que ficou faltando a resposta. Lembrei, lembrei aqui. Deputada, lembrei. Foi sobre questão de investimentos. Está perfeito. Investimentos e recursos. os investimentos, a gente acompanha ano a ano na hora do reajuste o que foi realizado ou não foi realizado. De fato, a senhora tem razão, a Copasa apresenta uma dificuldade na execução dos seus investimentos simplesmente por estar com o direito público contra ela, por ser uma empresa de sociedade economia mista. Se fosse privada, possivelmente não teria essa dificuldade de execução. Não que ela seja ineficiente, ela tem o direito público ali cobrando dela alguns itens que acaba por trazer morosidade nessa execução. Nós estamos bastante atentos a isso, a senhora tem toda razão, e a nossa forma de atuar é exatamente na revisão e no reajuste, ao apontar a ineficácia e buscar um ajuste na sua tarifa para que não sobre dinheiro, vamos dizer assim. com relação à distribuição, isso vai do que ela consegue desenvolver com relação ao retorno sobre capital investido. A gente não tem influência sobre distribuição, isso vai do conselho dela, mas concordo com a senhora sobre os investimentos que não são efetivamente cumpridos em sua totalidade como planejados e a Arçai pode atuar assim durante o reajuste e revisão e assim estamos fazendo, e assim faremos, inclusive estamos em trabalho de revisão desde abril de 2020 e que será finalizado em abril e maio de 2021 para que tenhamos uma nova tarifa em junho de 2021, possivelmente mais próxima dessa realidade. Obrigado. muito obrigado pela participação, deputada Ana Paula Siqueira, obrigado pelas respostas, senhor Antônio Claré. Eu vou agora fazer uma arguição aqui também, em seguida vou continuar passando a palavra para os deputados e deputadas poderem continuar também fazendo seus questionamentos. Antônio Claré, em diversas audiências públicas aqui na casa, na Assembleia Legislativa, são relatadas frequentes reclamações relativas a cobranças indevidas e prestação inadequada do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, especialmente nas regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, atendidas pela Copasa e pela Copanor. Como que a Arçai hoje consegue e pode atuar para que a Copasa e a Copanor melhorem o atendimento nestas comunidades? Deputado, de duas formas, basicamente. A primeira é através de fiscalização que, como eu disse, já aumentamos em 30% desse ano. Essa fiscalização da Arçai não é uma fiscalização como, por exemplo, de um órgão público que vai e verifica se está tudo ok e, eventualmente, autua ou coisa assim. Inicia-se um processo para que se corrija dentro do prazo adequado e possível. É isso que a gente faz. Lembrando que a Arçai não tinha capacidade de autuar. O governador Romeu Zema publicou um decreto no início de 2019 onde possibilitou então a autuação. Agora a Arçai pode autuar e isso muda bastante. Isso dá para a fiscalização uma possibilidade muito grande. diante desse decreto nós desenvolvemos a resolução de multas e já está tudo em andamento atualmente. Então, esse nosso desenvolvimento de multas associado ao CIR, que é o Sistema de Informações Regulatórias, vai nos dar uma capacidade de acompanhar bem mais de perto esses problemas. A outra forma é através da recepção de reclamações pela nossa ouvidoria, que agora está muito mais robusta, como eu apresentei no início da Sabatina. Temos agora um sistema muito mais robusto e eficiente. Recebemos por 0800 também. Acho que essa é uma forma de contribuir. e a outra forma, deputado, que pode parecer contraditório, mas não é, é através da lisura, da transparência e da análise técnica de tarifas. A gente precisa disponibilizar para Copasa e Copanor condições de funcionamento, operação e investimento. Muitas vezes a gente percebe alguma reclamação sobre tarifa, mas sem a tarifa, lembrando que Copasa vive da tarifa, ela não tem um real sequer de subvenção, como, por exemplo, companhias de energia elétrica tem. Ela vive da tarifa, então ela precisa de uma análise coerente para que ela tenha o recurso financeiro disponível para que consiga rodar o seu fluxo de caixa e atender a contento cada um dos seus usuários. É assim que a Arçai pode contribuir. Muito obrigado pela resposta, senhor Antônio Claré. Eu passo a palavra ao nosso ilustre relator, deputado Zé Reis, para que possa continuar com seus questionamentos. Antônio Claré, a ideia desse bate-papo é justamente poder, como se diz, esclarecer as possíveis dúvidas que pairam sobre a ideia da sociedade e nós também, parlamentares, e aí, por isso, também, reintero uma pergunta, no sentido que a Arçai-MG recentemente publicou normas que estabelecem mecanismos para o reconhecimento tarifário do repasse de recursos financeiros dos prestadores regulados para os fundos municipais de saneamento. Esses fundos devem financiar ações previstas no plano municipal de saneamento básico, visto que a implantação de políticas distributivas é essencial para o alcance da universalização do serviço de saneamento. Por isso, pergunto quantos municípios do Estado já se habilitaram para receber esse repasse tarifário por meio do fundo e como o Arçai pode contribuir para orientar e estimular os demais municípios que ainda não se habilitaram para receber esse repasse tarifário? Obrigado, deputado Zé Reis. Bem, quando assumimos a Arçai em dezembro de 2019, o fundo municipal já existia e nós tínhamos 60 municípios habilitados. 60 municípios habilitados. Hoje, 11 meses depois, nós, através de muita divulgação, parcerias com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, parcerias com a AMM, a Associação Mineira de Municípios, parcerias com imprensa também, nós conseguimos mais do que dobrar essa quantidade de municípios e em 11 meses subimos de 60 para 143 municípios. Ainda é pouco, nós temos aí mais de 600 municípios que podem aderir ao Fundo Municipal de Saneamento, mas, infelizmente, não depende apenas de a informação chegar a eles, eles precisam desenvolver uma série de requisitos, atender os requisitos para que a Associação os habilite, e o principal dos requisitos é ter o plano municipal de saneamento básico, não é simples, eles precisam desenvolver esse plano, fazer audiências públicas, porque o plano nada mais é do que para onde vou no que diz respeito a saneamento básico, onde que vai ter uma ETE, onde que vai ser fossa, onde que vai ter um reservatório, e para isso precisa de engenheiro, muitas vezes eles chegam a ter um custo de 500 mil reais e às vezes falta, eventualmente eu até oriento esses municípios a buscarem até através de emendas parlamentares esse recurso para fazer o plano municipal de saneamento básico, então a Arçai nos últimos 11 meses tem trabalhado bastante no sentido de dar publicidade à existência do fundo, que é um fundo considerável, hoje estamos com mais de 120 milhões de reais em Minas Gerais, você pega uma cidade, por exemplo, igual a de Vinópolis, recebeu nesse ano do fundo 4 milhões de reais, então é um valor carimbado que contribui muito para o saneamento básico da cidade, lembrando que não é só para água e esgoto, que é o que a gente regula, mas pode ser utilizado também em resíduos sódidos, que é o lixo, e em drenagem pluvial, que é um grande problema hoje em Minas, haja vista as enchentes que tivemos em janeiro de 2020. Muito interessante, muito esclarecido, e com certeza nós que estamos passando por eleições municipais, algo a ser levado para essa nova geração de prefeitos que assumem até para fazer a cota parte de dever de casa para a fim de obter e a aplicação desses recursos. Também eu gostaria de saber, a SAI regula serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário prestados pela Copasa, pela Copanó e pelos SAIs de Passos e de Itabeira. está presente, portanto, em cerca de 630, pelo que falado, dos 853 municípios mineiros. Entretanto, o saneamento contempla os resíduos sólidos e drenagem pluvial, como bem colocou, e, nesse sentido, a demanda para a agência passa à regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como de drenagem fluviais. Na verdade, eu estou sendo redundante na sua colocação no tocante à drenagem fluvial, porque também essa drenagem vem em si, é observado pelo plano municipal, só mesmo para ficar redundante e esclarecedor para os prefeitos que estão chegando a partir de ontem, a partir de domingo, para poder visualizarem, já eles poderem trabalhar para o ano que vem, a partir de 1º de janeiro, procurarem a SAI. É isso mesmo, não é? É, com relação ao fundo municipal, sim, mas a SAI, ela não regula, ela não faz a regulação de resíduos sólidos e nem de drenagem fluvial. Como eu, quando eu estava respondendo à deputada Ana aqui, a SAI, ou qualquer agência reguladora, ela entra e ela se faz necessária quando há concessão estatal, o Estado já não desenvolve aquela atividade, ele concede. No caso de drenagem fluvial, eu desconheço aqui em Minas Gerais algum sistema de drenagem que seja concedido, cada município trata do seu, o que é ruim, uma vez que a gente tem esses resultados que a gente vê hoje, e o lixo também, poucos são concedidos, a gente tem, por exemplo, Varginha, que tem lá aquele aterro concedido até para a Copasa, mas a SAI não regula essas atividades, sempre há discussões e debates sobre novas atividades para a SAI regular, isso aí sim seria necessário uma reestruturação, porque seriam novas atividades, novos serviços, mas sem sombra de dúvidas, é água e esgoto nesse exato momento, até que um dia o governo executivo e o legislativo entenda o contrário. Ótimo, excelente. Presidente, quanto às minhas perguntas, dou por satisfeito. Muito obrigado, deputado Zé Reis, registro aqui a presença do deputado Bartô e também do deputado Bruno Engler, parabenizo o deputado Bruno Engler pela segunda colocação aqui na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor Prefeito, já já. Parabéns, deputado Bruno Engler. Tão jovem e já assumindo uma posição de destaque, mais jovem aqui da Assembleia Legislativa. Passo a palavra, então, para continuar seus questionamentos, deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Plano Estadual de Saneamento Básico aqui de Minas. A gente sabe que ele já está em processo de elaboração, inclusive, o Plano Estadual de Saneamento Básico, ele é uma discussão que já vinha acontecendo há muitos anos e que agora, com o governo de Minas, nesse mandato, foi lançado o início do Plano Estadual de Saneamento Básico. E a lei de criação da Arçai, que é a lei 18.309 de 2009, ela incumbe à agência no artigo 6º e inciso 7º tanto participar da elaboração desse plano quanto supervisionar a sua implementação. Então, eu gostaria de saber como o senhor vê a importância para a universalização do saneamento básico desse Plano Estadual de Saneamento e se já existe uma previsão de conclusão em relação ao andamento do Plano Estadual de Saneamento Básico. Deputada Laura, primeiramente, é bom para todos estarmos nivelados no sentido de que o Plano Estadual de Saneamento Básico é de responsabilidade do Executivo e ele vem sendo desenvolvido, não diria desenvolvido, mas ele vem sendo responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMAD. Existe um grupo da qual a Arçai tem cadeiras, a gente tem dois servidores efetivamente contribuindo para não vou nem dizer desenvolvimento, porque existe uma empresa de consultoria desenvolvendo esse plano, mas no grupo de fiscalização e acompanhamento e orientação desse plano. A ideia para o projeto é acabar até o final do ano que vem, 2021. Então, agosto, setembro deve ter terminado já uma vez que já foi iniciado. Bem, o saneamento básico conforme o entendimento do STF já, ele é um tema de competência municipal. Então, de fato, o importante seria o plano municipal do saneamento básico. Mas a gente percebe que existem questões do saneamento básico, como por exemplo água e esgoto, que elas ultrapassam os limites municipais. Um exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem nem onde captar água e nem onde jogar esgoto. Ela se utiliza de cidades ao seu redor. E assim muitas, como por exemplo Timóteo e Coronel Fabriciano, onde a ETE está em apenas um. Então, nesse sentido, é extremamente importante o plano estadual de saneamento básico, que vai conseguir fazer um link entre todos esses planos de saneamento. Eu acho que o momento é agora, porque se considerarmos que a grande maioria dos municípios não tem plano municipal de saneamento ainda, esse plano estadual vai ser um arcabouço interessante para que os planos municipais se encaixem e assim a gente tenha uma facilidade maior na busca pela universalização. Essa universalização que, falando assim, parece algo simples, mas é basicamente a pessoa ter acesso à água e ter seu esgoto tratado. Muito obrigado, senhor Antônio Claré. Passo a palavra a algum outro deputado ou deputada que gostaria de fazer mais algum questionamento, inclusive os presentes aqui nesta comissão de forma remota. remotamente. Então, não havendo mais nenhum deputado ou deputada que gostaria de fazer uma argüição, nós encerramos esta fase. Esta presidência agradece a participação do senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, colocando a vontade para se retirar ou permanecer neste plenarinho, uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários com a apreciação do parecer do relator sobre a sua indicação. Agradeço a todos os deputados e deputadas que utilizaram a palavra aqui contribuindo para essa sabatina. Agradeço a participação nas respostas e também na excelente apresentação sobre o seu trabalho hoje na Arçai e sobre a própria autarquia Arçai. E agora eu vou suspender a sessão por cinco minutos e nós retornamos para a primeira fase da ordem do dia. Está suspensa a sessão. A fase do dia compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa a indicação número 12 de 2020 em turno único de autoria do governador do estado que indica o nome do senhor Antônio Clara de Oliveira Júnior para o cargo de diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais Arçai-MG. Passo a palavra ao deputado Zé Reis para emitir o parecer. Parecer para tudo único sobre a indicação número 12 de 2020 dessa comissão especial por meio da mensagem número 72 de 2020 publicada no dia 12 de março de 2020 no Diário do Legislativo o governador do estado enviou esta casa para exame nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado a indicação de Antônio Claré de Oliveira Júnior para o cargo de diretor-geral da Autarquia Especial Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário no Estado de Minas Gerais Arçai-MG. Constituída a comissão especial nos termos do artigo 111 inciso 3 combinado com os parágrafos primeiros do artigo 146 do Regimento Interno procedeu-se a arguição pública do indicado e respondeu com clareza e objetividade as questões que lhe foram formuladas. Antônio Claré de Oliveira Júnior indicado para o cargo de diretor-geral da Arçai-MG apresenta ampla experiência de trabalho tanto no setor público quanto no privado. Atuou por muitos anos na advocacia privada além de ter sido presidente do Conselho Temático da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a FIEG e da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB-MG. Na área pública foi procurador-geral do Legislativo do município de Ribeirão das Neves e também subsecretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Pela análise do seu currículo Vintai e assim pelo seu desempenho na arguição feita por esta comissão ficam evidenciadas a sua capacidade o seu conhecimento técnico para exercer ao cargo diretor-geral da Arçai. Dessa forma consideramos que o candidato está habilitado para atender todas as exigências do cargo a qual foi indicado. Dessa forma seu presidente concluímos e opinamos favoravelmente pela indicação número 12 de 2020 que sugere Antônio Claré de Oliveira Júnior para o cargo diretor-geral da Arçai-MG. É o que temos seu presidente. Muito obrigado deputado Zé Reis. Coloco então em discussão o parecer. Um deputado ou deputada gostaria de discutir o parecer? Não havendo nenhum deputado ou deputada gostaria de discutir encerra-se a discussão em votação ou parecer pelo processo nominal. Os deputados por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o ilustre deputado relator Zé Reis? Voto sim senhor presidente. Como vota a ilustre deputada Laura Serrano? Voto sim senhor presidente. Essa presidência também vota sim aprovado o parecer. Parabenizo então senhor Antônio Claré pela aprovação do relatório favorável elaborado pelo deputado Zé Reis e aprovado por unanimidade pelos deputados aqui presentes. Terceira fase passa a terceira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma matéria ser apresentada colocamos os deputados cada um para o seu ouvido como vota aprovada. Encerramento. Não havendo nenhuma matéria ser discutida e cumprindo a finalidade da reunião desta comissão a presidência agradece a presidência dos parlamentares do indicado determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a presença de todos e bom dia. Boa tarde, quer dizer.